Olá galera, eu tô jogando, destruí o carro, ó, eu vou respawnar o meu carro, a tela vai ficar preta para respawnar, tá bugando um pouco, né, nem afim, vai, tá carregando, olha, já ouvi pra ligar o negócio, deixa eu tirar esse negocinho, e assim, nesse jogo você tem que passear e destruir seu carro, ó, e a gente vê se sou bom nisso, hein, é, tem que ainda virar o pneu, enchi, pronto, agora se vir melhor, é, compartilha esse vídeo, acredito, ó, eu tô indo, carregando a minha mão, vou indo liso, tá de noite, vocês eu acho que vão ver esse vídeo depois, mas vamos importar com os inscritos, eu e o jogo, e o vídeo, ó, diminui, ó, 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 não pode ser tão rápido pousar, freia, tô freando, tô freando um pouco, hein, agora freio, 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 tava muito rápido, ó, ó, só preciso abrir um pouco, ó, meu Deus, tô indo mais pra frente, Pikachu Detetive Pikachu Detetive Pikachu Detetive, adivinha, não sei, adivinha que filme é, não sei, não, aquele filme é esse, Pikachu Detetive, Pikachu, Pikachu, vamos lá, vamos lá, qual é o nome do filme, tem um velho, um menino, uma casa e um balão, Casa e balão lembra tanto Filme da Pixar É Tudo Aí A panela Um tridente Um peixe Um adosco É bem aqui que tem a meia Não, eu joguei E Davi colocou no prato É, minha mãe Estava falando algumas perguntas Agora vamos ir pra loja Demora um pouco É, vamos ir pra loja de cá Vamos A gente tá chegando Aqui Mas eu vou ver Que vai melhorar Vai ficar Não Bátio Você tá gravando? É Eu Meu irmão Deixe eu virar o pneu Para ver o que eu achei Bátio Bátio Bátio, acertei Meu irmão Falei pra ele Ficar quieto O Vasco é milionário Bruce É isso Podemos dizer Meu irmão fala muito Próximo veículo Meu veículo vai ser Doze Doze Quinhentos Tem cara com carro de polícia Eu odeio esses carros Que faz barulho Eu ainda não consigo mais acelerar Rei leão Carinha de leão Que que eu Oh Destruiu Meu carro Galera Eu tô bem Aqui Dentro Eu A parte do meu carro Já faleceu Olha isso Ou o que Bota Só o que Que Foquinhos Muito É muito real Mas Tá muito Pento Deixa eu ouvir aqui Que eu Confride Esse Canto Tem que Pou Aquele Não É Aquele Deixa eu encher meu pneu Não Não, ainda foi... Minha mãe... Não fui eu... Don't Jerry! Don't Jerry! Nós estamos chegando no lugar de ver o que é o mágico. Tomara que ninguém feche igual eu fiz na próxima vez. Peguei muito pouco! De muito pouco! Espero pegar mais... Ok! Manobrar! Ele dei tudo! Poderoso! Poderoso aqui! Poderoso! Você viu esse vídeo? Como você sabe se você nunca viu? Eu... Super... Não! 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 Ei! Não! Ele utiliza vai! Há ninguém! Não, 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 não. Só vamos deixar o... no espelho. Eu vou te voar aqui mesmo. O meu carro aí já quebrou um pouco. Agora vou ganhar muito mais dinheiro. O meu carro aí já quebrou um pouco. Aqui do lado é o meu veículo desbloqueado. Desbloqueei meu novo veículo. Mas deixa eu acompanhar aqui pra chegar. O novo é o meu pessoal. O quebrou a doer. Vai voltar ao meu corpo quebrou mais dinheiro. Galera, a gente vai encerrar o vídeo. E é o Plingol Authentic. E... Falou! Tchau!